E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu trago uma proposta um pouco diferente. Ao invés de fazer um simples review sobre algum game, trazendo seus pontos positivos, anos de lançamento e afins, hoje eu pretendo apenas contar para vocês como foi a minha experiência jogando futebol online no PS2 Pleno 2022. Obviamente essas curiosidades que eu mencionei podem aparecer no vídeo, eventualmente uma hora ou outra, né? Porém, não será o nosso foco. Ao longo do mês vocês vão entender melhor qual é a minha proposta e o que eu estou dizendo aqui. Mas antes eu já espero pelo seu voto de confiança através do like e caso você não goste no final do vídeo, você pode retirá-lo tranquilamente, tá? Mas é bem importante que você já deixe ele, porque ele ajuda muito na divulgação e também no engajamento do mesmo. Além, é claro, da sua inscrição, tá? Verifica se está inscrito no canal e caso você já seja inscrito, verifica se as notificações estão ativadas. Afinal, eu acho que você não vai querer ficar por fora quando sair vídeo novo por aqui. E no mais é isso, tá? Bora logo ver como foi minha experiência jogando o game de 16 anos atrás online no console da Sony. Bom, antes de poder jogar online de fato no PS2, eu tive que preparar todo o terreno para tornar isso possível. Ou seja, eu conectei um cabo de rede no meu console, baixei a versão correta do game e executei pela OPL. E após isso eu fiz toda a configuração de rede para só assim tudo funcionar corretamente, né? Infelizmente não rola até você comprar um DVD na feirinha e querer jogar online através dele. Não vai funcionar. Mas enfim, basicamente foi todo esse trabalho que eu tive que fazer para enfim conseguir entrar no modo online do Pro Evolution Soccer 2006 de PS2. Pois bem, agora vem a parte divertida, né? Que é a parte da gameplay. Antes de começar o game, a primeira tela que eu me deparo é essa e o modo nostalgia foi ativado com sucesso. E isso não foi o mais nostálgico, tá? O mais nostálgico mesmo foi o som que veio logo em seguida. Ah, cara, bons tempos. Mas enfim, né? Chegando na tela inicial do game, eu fui na última opção, entrei no modo de rede, selecionei as minhas configurações que eu tinha criado anteriormente, loguei com o meu usuário e senha que eu criei no site do game, selecionei meu perfil e finalmente aqui estamos, né? Vale ressaltar que o PS6 atualmente é um dos jogos mais jogados no PS2 online. Inclusive tem várias versões diferentes, com times atualizados e afins. Por isso, né? Que temos essas salas com vários nomes diferentes de PS. É justamente porque dependendo da sua versão, né? Da versão que você está usando, você tem que entrar na sala que corresponde ao mesmo. Como o meu é o PS6 original, eu vou entrar na primeira sala. Aí vem uma parte um pouco chata, tá? Caso você não libere portas no seu roteador, eu não vou entrar no mérito do que é isso e como fazer isso, você vai sofrer bastante para conectar com outros jogadores. O que torna impossível jogar, né? A partida não vai carregar. Mas ainda bem que temos uma boa conexão com a internet e eu consegui rapidamente achar uma partida contra um adversário. Então selecionei o meu time, configurei minha formação e cá estamos na partida. Quando chegamos na partida, pode ser que sua experiência não seja tão boa. Afinal, o Pro Evolution Soccer 2006 de PS2 usa um esquema de conexão no mínimo duvidoso. Onde em cada tempo da partida, um dos dois usuários é o host da mesma. Ou seja, como eu sou o jogador número 1, na partida eu sirvo como host do primeiro tempo. Aí eu não sinto lag nenhum porque eu estou na minha própria rede, né? Porém, no segundo tempo, o meu adversário quer o host. Ou seja, dependendo de como está a conexão dele, eu posso ter bastante lag. O que obviamente atrapalha muito no andamento do jogo, né? Mas vale ressaltar que não é sempre que tem esse problema. Vai depender muito da conexão do seu adversário. Mas enfim, não mais a partida transcorreu tranquilamente. E como vocês podem ver, eu sou excelente no PS6, né? Só que não. Mas vira e mexe eu ganho uma partida ou outra. E aproveitando que eu comentei sobre ganhar a partida, esse jogo tem um sistema de ranking. Onde a cada partida ganha, empatada ou perdida, ele computa, se adiciona ou remove pontos no seu perfil. E rankeando com o nível de jogador e afins. É por isso que eu chamo carinhosamente esse jogo de FIFA Ultimate Team do PS2. Obviamente está bem longe disso, né? Naquela época não tinha esse tipo de coisa. Mas justamente naquela época, isso já era algo bem à frente do seu tempo. Principalmente nos consoles, né? Onde o online estava engatinhando naquele período. Bom, eu sei que não são todos aqui no canal, né? Que gostam de futebol. Mas eu espero que todos tenham gostado de ver como foi minha experiência jogando PS6 online no PS2. Cara, eu não sei vocês, mas isso me fez voltar no tempo facilmente quando a gente se juntava com o pessoal para jogar algum game de futebol no multiplayer local. Mas enfim, eu vou ter que me despedir agora. Mais uma vez, de verdade, espero que todos tenham gostado do vídeo. E é isso. Valeu e até a próxima. Fui! Fui!